Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para um vídeo de smartwatch. Cara, quando eu vi o vídeo viralizado desse smartwatch, eu comprei na hora e acabou de chegar, porque tem um diferencial que vocês vão ver. Aliás, vocês já viram na capa do vídeo, né? A câmera giratória é muito legal e eu acho que vocês vão gostar desse smartwatch. Lembrando, link na descrição e bora para o vídeo. Então vamos lá, meus amigos, conhecer aqui esse lançamento de smartwatch. Antes de mais nada, quero mostrar aqui a caixa. O carregador já está aqui, ele não é de indução. Então, ele vai grudar ali embaixo por imã, né? E aqui a caixinha dele, que é o Watch Ultra. Deixa eu abrir aqui, que ele vem, ó. Um manualzinho. Ele vem a película, que é esse que eu gostei, tá? Porque essas telas, elas arranham muito fácil. Já vem a película aqui. E outro manualzinho ali, outro papelzinho. Pessoal, ele é aquele 49mm, tá? Ele não tem menor, por quê? Porque ele tem que ter um sistema ali dentro, né? Tem que ter toda a bateria, tudo ali na parte de dentro. Então, não existe uma versão de 46, 47, 44. Igual tem os outros relógios. Ele vem com um plástico aqui, que eu nem tirei ainda. Pronto. Então, ele vai ficar grande mesmo no pulso. Você não tem para onde correr, ok? Então, eu não tenho um pulso muito grosso, ó. Vai ficar um relógio um pouco grande, mas é isso mesmo. Antes de mais nada, eu só queria lembrar para vocês, meus grupos de ofertas, Telegram e WhatsApp. Lá a gente posta promoções todos os dias, pessoal. Mercado Livre, Amazon, AliExpress, cupons exclusivos, tá? É de graça para entrar. Aí você escolhe Telegram ou WhatsApp, link na descrição. A construção do smartwatch é normal. É um plástico aqui, que lembra um alumínio, né? Mas ele é de plástico para economizar, né? Senão, ele ficaria mais caro. A parte de trás aqui com os sensores. A lateral, com o microfone ali. A câmera, né? Já vou mostrar para vocês. O botão. E o alto-falante aqui do outro lado, com a entrada do chip, tá? Então, aqui, pessoal, tem a entradinha do chip 4G. Ele tem um espaçozinho ali para você enfiar a unha, mas eu não consegui, tá? Tem que ser com uma faquinha, alguma coisa. Você vai puxar aqui ele e vai encaixar o chip 4G. Aliás, pode ser um chip 5G também, né? Claro, só que ele só vai pegar o sinal 4G, que é o suficiente. A tela, ela é muito bonita. 2.2 polegadas. Eles falam que é de OLED. A resolução é muito alta, que é 448x528. Essa resolução para a smartwatch, ela é bem alta, tá? E, pessoal, ele é basicamente um celular de pulso. Vocês vão descer aqui, ó, vocês vão ver que é um Android, ó, tá vendo? Então, tem o modo avião, desligar os dados, ou ligar os dados, né? Etc, etc, ó. A localização. Deixa eu tirar do modo avião aqui, ó, que ele já vai ligar os dados e o Wi-Fi. Já está conectado aqui em casa. Puxou para a direita, está aquele menu rápido, que são os últimos aplicativos que você acessou. Para cima são os aplicativos que você entrou por último, já abertos, né? Então, eles ficam aqui. O botão, pessoal, como ele vai ter a câmera aqui, então, ele não funciona esse botão. Ela é só câmera mesmo. Então, o botão vai ser esse lateral, que ele vai desligar ou ligar a tela. E, jogando aqui para a esquerda, que aí sim vem o menu. Esse menu você pode trocar, você pode colocar como lista, né? E, ó, então você tem que pegar aqui e escolher o que você quiser. E já vamos logo para o que interessa, né? Essa câmera. Olha que legal, pessoal. Você vai puxar aqui, ó. Olha só. Inclusive, viralizou o vídeo desse smartwatch lá no meu Instagram, tá? Arroba Nova Léo. Se você não segue, segue lá. Está com milhões e milhões de visualizações. E o povo fala que quebrou, porque o povo... Eu postei assim. E algumas pessoas falaram que quebraram o botão porque achou que o deles também tinha. Só que não, pessoal. Só esse modelo novo que tem. Olha a minha cara bonita aqui, ó. Uuuu. Olha lá, ó. Então, e aí você pode girar a câmera para frente, né? Claro. É... Aqui, ó. Você gira para frente, aperta esse botão que ela vai virar. Viu? Então você pode tirar foto para frente, para trás. Você pode fazer uma filmagem também, ó. Fala, meus amigos. Beleza? Tudo certo? Fala, meus amigos. Beleza? Tudo certo? É... O áudio até que não é ruim, não, pessoal. A gente... Assim, nem a câmera. Se você parar para pensar que isso aqui é um relógio, uma câmera escondida. Cara, achei bom. Achei bom. Quando eu vi, fiquei doido. Eu já pedi logo lá no AliExpress porque eu achei muito, muito interessante. É... Isso aqui, pessoal, vai servir para quê? Para você fazer filmes, né? Tirar fotos, fazer videochamadas pelo WhatsApp também. Vou lá em WhatsApp e vamos abrir ele aqui para a gente ver. Ah, pessoal. Claro que vai ter que ter o chip lá dentro, né? Como eu falei. Eu peguei um chip de um outro celular meu, coloquei aqui dentro. E aí ele habilita o WhatsApp, né? Ó, acabei de ligar, de abrir o WhatsApp. Ele está atualizando, ó. Está recebendo as mensagens. Mas esse aqui é, né? Um WhatsApp normal, normal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma chamada de vídeo aqui. Olha aí, pessoal. Fiz uma chamada aqui pelo WhatsApp. Está me ouvindo bem? Estou sem. E consegue me ver de boa, hein? Estou sem. Olha aí, ó. Valeu. Ó, pessoal, você pode fazer. Tchau. Então vocês podem fazer chamadas de vídeo ou também, né? É... Chamada de áudio, né? Mandar áudio também pelo WhatsApp. Normal, pessoal. Você vai fazer tudo o que você já faz aqui pelo relógio. Mas ele é um celular independente, tá, pessoal? Eu acho que não tem como você usar ele como smartwatch normal. Talvez tenha alguma forma, mas eu não sei como. Porque como é Android, né? Android você pode baixar qualquer aplicativo. Então pode ser que você consiga. Mas ele é para ter um chip próprio e ser independente. Se alguém souber uma forma aí de conectar ao celular para receber mensagem do celular, você deve ter forma. Você tem um WhatsApp web, né? Assim, tem forma sim, mas tem que correr atrás. Basicamente ele é independente. Então ele vai ter o WhatsApp dele, etc. Olha a Play Store aqui, pessoal. Ó, Play Store normal, normal, normal. Você vai baixar o que você quiser e vai usar aqui. E a qualidade... Vocês estão vendo a qualidade, pessoal? Como é bonito a tela, né? Tá focada aí? Deixa eu ver. A gente tá dando para ver isso direitinho, sim. Então a tela é muito bonita. Eu já baixei aqui o TikTok, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só como exemplo aqui de aplicativo. Ó. Quando eu pego o peixe agora, ó. Ele faz um barulho. Ele faz um barulho. Ó. Eu não estou barulho demais. Viu, pessoal? Pessoal, é um celular. É um celular no seu pulso. É muitas funções. Tem um joguinho também. Eu baixei aqui o Subway. E ele tem 2 GB de RAM, tá? E ele vai ter aí 16 GB de memória, 32 ou 64. Esse aqui é o 16, porque para mim 16 já tá suficiente. Mas tem o 32, que a diferença de valor é pouca. E tem o 64. Só que o 64 não compensa. Por quê? Porque ele já passa dos 50 dólares. Então você já começa a pagar a taxa cheia. Então ele vai dobrar o valor dele. Então já não compensa. Compensa pegar até o de 32. Confere aí o link que eu deixar na descrição, que eu vou deixar o link do lugar mais barato. E não foi fácil não, tá, pessoal? Porque todos os links que eu procurava só tinha de 380 para cima. Aí com a taxa, estava subindo para 600 e cacetada. Só que eu consegui achar um link que não está pagando a taxa completa, né? Então espero que quando esteja assistindo esse vídeo, esse link ainda esteja funcionando, ok? Eu vou deixar também, pessoal, o link dele no Brasil. Tem a pronta entrega, tem estoque. Só que, obviamente, está bem mais caro. Lá no Mercado Livre, tá? Vou deixar lá também. Se você quiser receber aí em alguns dias, né? Vai receber, só que é mais caro. Se você não quiser, se você tiver com tempo para esperar da China, pega o mais barato, que eu vou colocar as duas opções para vocês. O que mais, pessoal? Vamos falar aqui de bateria. Esses relógios não têm muita bateria. Na verdade, eles têm bateria, sim, só que a bateria vai durar um dia. É um relógio. Aliás, é um celular no seu pulso. O celular dura quantos dias? Um dia, certo? Então, todo mundo reclama da bateria dele. Por quê? Porque a pessoa é acostumada com Mi Band, né? O cara tem uma Mi Band que dura, sei lá, 15 dias. Aí, quando chega um desse aqui, o cara quer que dure duas semanas com câmera, com Wi-Fi, com 4G, com memória interna, com memória RAM. Ele quer que dure duas semanas. Pessoal, isso aqui é um celular. O celular dura um dia, tá? Se você ficar mexendo muito, igual eu estou mexendo aqui agora, abrindo a câmera, fechando a câmera, jogando, fuçando toda hora, aí não vai durar nem um dia. Então, você tem que saber usar a hora certa para que ele dure mais tempo essa bateria. Então, já deixe seu comentário aí, pessoal, o que você achou desse smartwatch? Eu achei bem bonitão. Essa tela dele é bem grande, alta qualidade. Esse lance da câmera eu achei muito legal, muito divertido. Como eu falei, o botão poderia funcionar, né? Porque os outros modelos, esse aqui, você vai girando, ele vai mexer na tela. Só que aqui, realmente, eles deixaram só para a câmera. Mas, eu achei legal também. Eu abri a câmera ali, como é que ela está escondida lá dentro, não mostra nada. É quando eu tiro, ela mostra ali. Cara, eu achei esse aqui sensacional. Então, já deixe seu comentário aí. Eu já postei vídeo de um outro modelo que tem a câmera na frente e outro atrás. Então, se você quiser um modelo que tenha a coroa aqui que funcione, ele tem uma camerazinha aqui e outra aqui. Volte alguns vídeos que tem lá, tem um link lá também, mesma faixa de preço. Agora, comenta aí, pessoal. Ficou alguma dúvida desse smartwatch com câmera giratória? Eu acho que vai ser um sucesso. O vídeo dele lá no meu Instagram está bombando. O primeiro vídeo tem sei quantos milhões de visualizações. O outro vídeo que eu fiz desse aqui já está bombando também. Já viralizou porque é muito legal, muito divertido, né? E tem um preço bem legal, um preço justo. Tomara que continue nessa faixa aí de 200 e alguma coisa, tá? Que não suba aí e pegue a taxa cheia aqui, senão ele vai pular para 600 reais. Aí já é um valorzinho que você tem que considerar, né? Então deixa um comentário aí, cada comentário, pessoal, me ajuda demais. Hoje em dia o comentário vale mais do que like. Mas se você puder deixar um comentário e um like, eu agradeço demais. Manda esse vídeo aqui para algum amigo que está procurando um smartwatch top aí, independente do seu celular, né? Um smartwatch que você vai poder baixar a música, você vai poder baixar aqui, por exemplo, instalar o Spotify, baixar as músicas offline e ligar um fone Bluetooth nele, enfim. Você tem muitas e muitas possibilidades com esse novo smartwatch. Então deixa o like e o link na descrição, se inscreve no canal, valeu e tchau!